que eu emagreci todo esse tempo, 16 quilos, sozinha e sem dinheiro, gente, sério. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao canal da Anistalberg. E hoje o vídeo tá super interessante. É um vídeo sobre o meu emagrecimento, a minha experiência, dicas que eu quero dar pra vocês, que vocês vão entender já já. Então, se você quer saber sobre tudo isso, já deixe seu like, inscreva-se no canal pra ajudar o canal a crescer e pra me trazer mais vídeos maravilhosos e explicativos aqui pra vocês sobre esse tema também e outros temas aqui do canal. A minha infância foi marcada de muita magreza. Eu era muito magra, eu pesava na base de 50 quilos e eu tenho 1,70m de altura. Isso me incomodava um pouco. Então, com o passar do tempo, eu comecei a crescer, a aumentar ali o peso um pouquinho, e eu fui pra 60 quilos. Pra mim, ainda faltava engordar um pouquinho. Só que ao invés de engordar de forma saudável, indo pra academia, eu comecei a me encher daqueles remédios Cobavital, aquelas vitaminas, assim, que você toma, assim, sabe? É do complexo B e eu tomava todo dia. Não tô falando mal, tá, gente? É porque eu fiz errado, eu tomei sempre prescrição médica. Então, não façam isso, tá bom? Não façam isso de maneira nenhuma. Então, eu tomei esses remédios, eu comecei a comer compulsivamente. Eu comecei a comer sem ter nenhum tipo de consciência sobre o que eu estava me alimentando. Comia muito hambúrguer, muito fast food, muita pizza. Eu fazia, assim, panelas e mais panelas de carne, sabe, gente? Carne de gado, carne de porco, que é o que eu via que engordava muito. Fazia aquelas vitaminas de banana com bastante leite. Gente, pra vocês terem noção, eu tinha tanto desespero em engordar, na época que eu queria engordar, que eu colocava óleo em cima da minha comida e comia. Claro que isso ia trazer consequências gravíssimas, e eu não sabia que eu estava errando tanto. Eu cheguei a pesar 85 quilos de um ano pro outro. Gente, foi assim, muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu engordei e fui parar pra 85 quilos. De 50 quilos que eu pesava, eu engordei 35 quilos, gente. Então, é muito peso, né? Aí, então, eu falei assim, não, gente, não, mas tem alguma coisa errada. Não, eu não posso continuar desse jeito. Eu demorei muito pra perceber que eu estava engordando demais, sabe? Eu vi que as minhas roupas estavam apertadas, só que eu não tinha essa consciência de que não estava legal pra mim, estava afetando a minha saúde. Principalmente a minha saúde mental e física. Então, é algo que a gente tem que cuidar muito. Eu era muito magra, resolvi engordar, engordei de maneira errada. E pra emagrecer, gente, vou contar pra vocês agora nesse card, nesse take. Quando eu percebi que eu estava ferrando com a minha saúde e que eu estava perdendo todas as minhas roupas, que não estava legal, olha o que eu fiz. As pessoas falavam que eu era muito magra, né? Antigamente, daí, então, eu coloquei na cabeça que eu tinha que engordar um pouco, mas aí eu engordei muito mais do que devia, né? E de forma bem errada, sem ser saudável, sem comer uma salada, sem fazer um treino, sem fazer um exercício. Eu só comia e deitava, comia e deitava. Geralmente, eu fazia isso pensando que eu ia engordar, sabe, gente? Ia ficar bonita, mas não fiquei, não. Eu vou passar esse vídeo aqui pra vocês verem também, do jeito que estava a minha barriga. Aí, eu já tinha emagrecido uns 3 quilos, gente. Então, já não estava tanto ali, eu estava um pouco inchada também nesse dia. Quando eu resolvi que realmente eu ia emagrecer, eu comecei a falar assim, gente, o que eu posso fazer? Eu estava trabalhando ainda, né, numa indústria. Eu pensei assim, como que eu vou fazer? Aí, eu comecei a cortar o café da manhã, né? Depois eu vi que eu estava muito fraca, e daí eu resolvi que eu não ia mais cortar o café da manhã. Eu só não ia comer as coisas que eu comia dentro do pão. Comecei a comer só o pão puro, e tomar um pouquinho de café com leite. Olha que eu nem podia tomar café com leite, que me atacava um pouco, um probleminha aí que eu tenho de acelerar o coração com o café, gente. Aí tá, gente, eu fui diminuindo, reduzindo a minha alimentação, em vez de tirar tudo, cortar tudo, comecei a reduzir. E eu baixei pra 72 quilos, apenas reduzindo as coisas que eu comia. Eu comia em altas quantidades. Eu não pulei refeição nenhuma, só no comecinho lá que eu falei pra vocês que eu pulei o café. Aí eu comecei, então, a reduzir, sabe, todas as quantidades. Então, gente, é o que eu falo. Na minha opinião, na minha experiência, reduzir as quantidades é a melhor coisa que existe. Você não precisa parar de comer tudo. Tá, aí, gente, eu saí dessa indústria e comecei a gravar conteúdos aqui pro canal. Faz um ano que eu tô trabalhando em casa já. E nesse um ano, eu voltei a engordar novamente. Eu comia muito de manhã, de tarde, de noite, muito lanche, muita pizza. O meu namorado não engordava tanto, gente. Ele é super magro, ele não engorda. Ele comia a mesma coisa que eu. E eu ficava engordando, porque desde aquela vez que eu tomei aqueles remédios lá, que eu falei pra vocês, e vitaminas, suplementação, e comia muita besteira, eu não tive mais o meu organismo acelerado, né? E o meu metabolismo, né? No português, mais claro, o meu metabolismo. Então, aquilo passou a ficar mais difícil, né? De perder o peso. Aí eu falei, gente, mas não pode ser uma coisa dessa. Eu sempre tive a tendência a ser uma pessoa magra, magérrima, né? Magra demais, eu era. Como que do nada eu comecei a engordar tanto, assim? E realmente, gente, é porque o meu estômago já tava um pouco mais laciado do que quando eu era mais novinha também, né, gente? As coisas mudam, as pessoas mudam. Então, eu resolvi começar a cuidar da minha alimentação de um ano pra cá. E atualmente, eu estou com 67 quilos. Então, de 85, eu fui pra 72. De 72, eu fui pra 67, que atualmente eu tô mantendo esse peso aí. Já faz uns 5, 6 meses que eu tô com esse peso. É que tem meses que a gente dá uma exagerada, né? Quando tem alguma festa, alguma coisa. Mas, assim, o importante é vocês não desistirem. Então, essa é a minha jornada, gente. De um ano pra cá, eu venho comendo muita salada, muita fruta. A minha alimentação tá maravilhosa. Vou falar pra vocês que eu comia muito doce, muito brigadeiro. Todos os dias, eu fazia uma panelinha de brigadeiro e comia leite condensado com nescau. Daqui a pouco, eu colocava uns granulados em cima. Coco. O dia que eu não comia uma barra de chocolate, eu ficava maluca. Possessa. Eu ficava assim, gente. É assim, com a abstinência do açúcar, do doce. Com a abstinência de comer um lanche. Gente, eu gastei muito dinheiro com lanche. Esse dinheiro que eu gastei com lanche, eu poderia ter uma alimentação impecável, sabe? Então, não tem desculpa de que, pra você ser saudável, você tem que gastar muito. Isso é mito, isso é mentira. É sério. Você acaba gastando muito mais com lanches que você come, pizzas, bolos, essas coisas, do que com uma alimentação saudável e reduzida. Então, eu vou te dar umas dicas que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Preste muita atenção, porque vai funcionar com você, eu tenho certeza. Não tenho que te dar dicas genéricas, eu vou realmente passar pra você algo que você vai gostar muito. Então, gente, presta muita atenção. A primeira coisa que você deve fazer é tratar o seu psicológico. Você tem que tentar alinhar a sua cabeça a que seja uma coisa que não vai ser assim, tão pesada pra você. Vai ter que ser uma coisa leve, que se começar a ser uma coisa pesada na sua mente, você falar assim, ai, meu Deus, eu tenho que emagrecer, eu não posso mais comer. Se começar a pesar, você vai desistir. Então, pra você não desistir, haja na leveza. Comece a tratar esse problema, porque é um problema com leveza. Ah, é impossível fazer isso. Não é impossível, gente. É uma coisa muito possível. Só que é bem mais fácil desistir do que você continuar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar na sua agenda coisas que você gosta muito. Faz ali uma listinha de coisas que você ama. Por exemplo, Daiane, eu amo pizza, eu amo hambúrguer, eu amo brigadeiro. Faz essa lista e analisa. O que isso tá te trazendo de bom? Só o prazer de comer e sentir? É um paladar infantil, gente. Sem mentira nenhuma. Isso é paladar infantil. Acho que nem criança, às vezes, não tem esse paladar. Eu vejo muita criança bem saudável. Mas, enfim, você vai fazer essa listinha, vai analisar essas coisas. Em vez de você levar isso como uma coisa que você ama muito, você vai começar a refletir por que você tá comendo tudo isso. Por que você tá se estragando? Porque esses não são alimentos que vão te curar e sim te adoecer. A segunda coisa é você pegar uma lista de alimentos que você não gosta muito. Eu tenho certeza que pode ser que seja ali verduras, frutas, né? E começar a pesquisar quais são os benefícios desses alimentos. Quando você começar a pesquisar, você vai começar a pesquisar também receitinhas leves, receitas baratinhas, coisas assim bem acessíveis, né? Com ovo, por exemplo. Ah, não como ovo, não tomo leite, coisas assim. Pesquisa as coisas assim que substitua. Coma saladas, frutas. Gente, usem a criatividade. Essa é a hora de usar muito a sua criatividade. Investir numa alimentação mais saudável. Então, você vai fazer esses dois tipos de lista e depois vai procurar receitas saudáveis. Você vai começar a botar em prática, vai começar a diminuir as coisas que você tem na geladeira. Se você mora com muita gente e só você tá fazendo esse processo de emagrecimento, você vai pegar e vai ignorar simplesmente o que tem na geladeira. Ah, mas vai atacar minha bicha, eu vou ficar com verme. Não vai, gente. Vocês vão começar a substituir. Tem várias coisas assim que tem muita coisa assim nutritiva, né? E você pode tá substituindo, comendo essas coisas ao invés de comer muito doce, muito brigadeiro, muita farinha, eu sugiro que você corte um pouco comidas pesadas. No meu caso, eu cortei o arroz. Eu reduzi a ingestão de arroz porque me inchava muito, gente, como me estufava o arroz. Não tô dando conselho aqui pra vocês cortarem nada, tá, gente? Assim, vocês vão cortar o que tá fazendo mal. Se tá fazendo mal, abandone. O arroz, gente, ele é uma questão bem complicada pra mim porque eu amo arroz. Sabe, eu amo cozinhar arroz, comer arroz todo dia, só que eu tô reduzindo, sempre tô reduzindo a quantidade de arroz que eu vou ingerir. Carne, se você é uma pessoa carnívora ou uma pessoa que tem anemia, não corta a carne totalmente, tá bom, gente? Eu não cortei a carne em momento algum, eu só tô comendo carne realmente em vez de comer coisas embutidas. Então, é uma dica bem importante. Não coma muita coisa embutida, não. E outra coisa que eu falo pra vocês, pratiquem exercícios. Se você não consegue praticar exercícios fora de casa, fazer uma academia, uma caminhada, tenta fazer uns exercícios em casa, investe num tapetinho pra você colocar no seu chão ali, qualquer pano, gente, pra você não ficar só exposta no chão, né? E, gente, tem tanto treino fácil de fazer. Você pode pesquisar tudo isso no YouTube, tem vários vídeos aqui, milhares de vídeos, o YouTube é uma máquina de pesquisa, gente. Tem muita coisa poderosa aqui no YouTube. E, cara, é incrível. Então, essas são as dicas, gente. Alimentação, cuidar do seu mental, não desfoque em momento algum, leve tudo isso na leveza, faça exercícios, não fique parada, coloque seus planos e suas metas em dias e pense que você é uma pessoa linda, maravilhosa, você não precisa se estragar. E pensa muito bem, porque é a sua saúde que está em risco. Então, gente, as dicas são essas, tá? Toma muita água, muita água mesmo, deu fome, já toma um copo de água, depois você vai caçar alguma coisa pra comer. Eu fazia assim, né? Mas, enfim, cada um tem um jeito. Não é só a rotina de alimentação, mas também é de sono. É uma rotina de um bem-estar, sabe, gente? Tudo misturado ali, tudo complementado, vai te ajudar realmente a emagrecer. Você vai conseguir. Eu vou falar um pouco sobre coisas que mudaram em mim. gente, mudou muita coisa em mim depois que eu voltei, né, a emagrecer, que eu fiquei, que eu voltei ao corpo que eu era antes, mais ou menos, né? Porque agora eu tô com ainda uns 7 quilos a mais do que eu era antes. Se eu tinha 60, ainda tem 7 quilos aí que eu não sei se eu quero perder ou se eu quero só manter, né? Eu ainda tô pensando, gente, mas eu consigo fazer isso e você também consegue. Por isso que eu falo, se eu conseguir, vocês conseguem também. Porque eu cheguei ao meu extremo, sabe? pra mim foi chegar ao extremo 85 quilos pra quem pesava 50. Então, gente, uma coisa que eu acho que mudou muito em mim foi a minha afeição, sabe? O meu rosto afinou muito, voltou, né? Eu tenho 28 anos agora, muita gente falou, meu Deus, menina, você não tem 28 anos. Muita gente acha que eu tenho menos. Se não fosse a minha maturidade, o jeito que eu converso, talvez eu aparentaria ter menos ainda, né? Mas muita gente me fala, né? A maioria das pessoas me falam que eu pareço ter ali uns 3 anos a menos, uns 26, 25, por aí, sabe? Porque eu mudei realmente. O meu corpo também, gente, mudou muito. Eu, assim, eu tinha muita celulite quando eu engordei bastante e essas celulites sumiram. Eu não tive estria, graças a Deus. Estria eu não tive. Mas celulite, gente, era cada cratera. Gente, eu não tava feliz. Eu achei que eu ia engordar, ia ficar linda, maravilhosa. Sem fazer exercício e comendo mal. Engorde da forma certa. Se você é uma pessoa magrinha que quer engordar, comece a fazer exercício, cuide da sua alimentação, não coma besteira que você vai acabar com a sua saúde. Então, acho que eu já dei muita dica nesse vídeo. Se vocês quiserem, outro vídeo eu trago falando sobre o que eu estou comendo, a minha reeducação alimentar, coisas que eu estou comendo no momento. E eu vou trazer esse vídeo aqui, gente. Se esse vídeo aqui tiver muita repercussão, eu vou trazer uma sessão de vídeos. Nem que eu faça 10 vídeos falando sobre isso. Sobre cada tema que vocês quiserem, vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui. Porque realmente, gente, eu emagreci, eu posso falar que eu emagreci sozinha e sem dinheiro. Porque o que eu comia antes, eu gastava muito mais do que eu como agora. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra você, você vai conseguir. Não deixa que ninguém te rebaixe e fale que você não vai conseguir porque você consegue sim. Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho.